Para falar do impacto do coronavírus na economia, depois de um dia positivo ontem, hoje, mais uma vez, o pessimismo está dando tom entre os investidores. Vamos ver aqui no nosso telão como estão se comportando as bolsas nessa manhã. Começando pela Ásia, em Tóquio queda de 1,68%, a bolsa de Hong Kong caiu ainda mais uma queda de 4,18%, chegou inclusive ao menor nível nos últimos três anos. Em Xangai, queda de 1,83%. Na Europa, nesse momento, as bolsas estão operando em queda forte, todas ali na casa dos 5%. O medo da disseminação do novo coronavírus falou mais alto que as medidas de estímulo anunciadas pelos líderes mundiais nos últimos dias. O petróleo também em queda, com o barril sendo negociado aqui na casa dos 27 dólares, 40 dólares a menos do que no início do ano. Nos Estados Unidos, o índice futuro da bolsa de Nova York também está em queda. Esse é mais um termômetro de como as bolsas vão se comportar ao longo do dia. Ontem, o índice Dow Jones fechou em alta de mais de 5%. Por aqui, o Ibovespa da bolsa de São Paulo também subiu forte, 4,85%, mas ainda longe de recuperar as perdas dos últimos dias. Já o dólar fechou em queda de mais de 1%, mas ainda se manteve ali na casa dos 5 reais. E falando aí de medidas por aqui para estimular a economia, a partir de hoje os juros do empréstimo consignado para os aposentados estão mais baixos. O Conselho Nacional da Previdência Social decidiu também ampliar o prazo para o pagamento da dívida. Vamos ver os detalhes aqui no nosso telão. Olha, a taxa máxima de juros para desconto no benefício dos aposentados caiu de 2,08% para 1,8%. Já os juros no cartão de crédito consignado baixaram de 3% para 2,7%. E o número máximo de parcelas para o financiamento foi ampliado de 72% para 84 meses. E o IBGE transferiu a realização do Censo Demográfico para o ano que vem. O maior retrato da população brasileira é feito a cada 10 anos, desde 1940. É a segunda vez que essa data é alterada. O Ministério da Saúde vai usar o dinheiro que seria gasto com o Censo no combate ao novo coronavírus. O IBGE suspendeu o concurso público para contratar mais de 200 mil recenseadores. E também a PNAD contínua que mede o desemprego no Brasil. E começam a valer hoje as medidas restritivas em Salvador para evitar a propagação do novo coronavírus. A repórter Camila Marinho traz as informações para a gente. Camila, bom dia. O que vai mudar por aí na rotina das pessoas em Salvador? Bom dia, Ana. Chico, muda tudo. Isso porque a partir de hoje as aulas nas escolas públicas e particulares ficam suspensas. A gente está aqui numa área de região escolar da capital baiana, onde fica com trânsito muito complicado a essa hora da manhã e neste momento tudo vazio por aqui. Parques públicos, cinemas e academias de ginástica também devem ficar fechados. As medidas emergenciais da prefeitura para tentar conter o avanço do novo coronavírus valem por 15 dias, mas podem ser prorrogadas. A Guarda Municipal vai fiscalizar praias também para evitar aglomeração. O governo do estado determinou também suspensão das aulas nas escolas estaduais das cidades onde foram registrados casos do novo coronavírus. Navios e cruzeiros ficam proibidos de atracar aqui na capital baiana. Também outra determinação é a medição da temperatura de passageiros que chegam no estado, seja por aeroportos, pela rodoviária ou rodovias federais. Isso vale para qualquer passageiro, principalmente aqueles que chegam de áreas onde a contaminação do novo coronavírus já é considerada comunitária. Chico, Ana. Obrigado, Camila, que nos falou aí de Salvador. E como se não bastasse a epidemia, a pandemia do novo coronavírus, está faltando água em cidades das regiões sul e do nordeste. Moradores ficam sem água para fazer a higienização tão importante, principalmente agora. O calor e o aumento do consumo estão provocando a falta de água em Curitiba e região metropolitana. A Companhia de Saneamento do Paraná informou que 150 mil pessoas vão ficar sem abastecimento até sexta-feira e que quem tem caixa d'água em casa não vai ser atingido. Moradores estão preocupados com a limpeza. Neste condomínio, na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife, são 32 apartamentos em cada bloco. Na rua, há 12 prédios, 384 apartamentos, 384 famílias sem água nas torneiras. Dona Maria de Lourdes precisa fazer uma ginástica para tomar banho e manter a limpeza da casa. Tomo banho dentro de uma bacia pequenininha, aí aquela água que cai na bacia pequena, jogo no banheiro, porque eu não vou desperdiçar. Todo mundo está fazendo isso. Dona Alzenir tem 75 anos e está cansada de tanto carregar baldes com água para cozinhar o almoço. Além do cansaço, agora há uma preocupação a mais. Com a recomendação para reforçar a lavagem das mãos, a falta de água virou inimiga da saúde. Eu sempre lavo as mãos com a água que tem aqui, assim, sem ser uma água corrente. Como é que a gente vai fazer? Sem água dentro de casa, isolada já. Essa realidade está presente em milhares de casas em todo o Brasil. Para explicar como deve ser a limpeza das mãos com essa água parada, nós convidamos um sanitarista. Ele explica que o ideal é começar com o preparo da própria água que vai ser usada. Essa água, para ser armazenada, ela precisa ser higienizada. Porque a gente usa o hipoclorito ou a tradicional água sanitária. Para um balde desse de 20 litros, 2 ml já é o suficiente. Para lavar as mãos, dá para usar uma bacia como apoio. O importante é não se descuidar. Nessa dificuldade de ter água, a gente pode lavar a mão com um sabão amarelo, que é facilmente encontrado, é mais econômico até para as pessoas, com um pouco de água, fazendo a higienização na parte toda à mão, igual um profissional de saúde faz. Cada um é responsável pela saúde da sua família. A Companhia de Águas de Pernambuco informou que fez uma reforma em poços da área mostrada na reportagem e que vai investigar se existe algum vazamento, mas não deu prazo para resolver o problema, não. Já a empresa de saneamento do Paraná disse que a estiagem prejudicou o abastecimento de água e que foi necessário adotar o sistema de rodízio nos bairros de Curitiba e da região metropolitana. Vamos direto agora a saber de previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bom dia pra você. A semana ficou bem abafada em boa parte do país, né? Esse calor continua? Oi, Ana. Bom dia pra você, pro Chico e bom dia pra todos. Hoje, mais uma vez, as temperaturas devem passar dos 30 graus em grande parte do país, especialmente no norte, no centro-oeste, no nordeste e aqui no sudeste. Em São Paulo, máxima prevista pra hoje...